Música Quem é que tá por trás desse capacete? Quem adivinha? Sou eu, abestada! Bom gente, tô fazendo esse vídeo hoje Pra comunicar a todos Que dia 15, como eu tinha falado no outro vídeo Dia 15 vai ter um encontro de inscritos no Recife Só que o que eu divulguei era na Orla de Boa Viagem Só que agora a gente mudou de local E vamos... O novo local agora é no Parque Dana Lindu, no Recife No dia 15 de janeiro Às 14h, todo mundo já tá lá Como o Tomile, o Iranda Ronit, como o Lucas, como o Bruno do Fluxo, como Laranjeira Como tem mais gente, como as meninas da XJ, as Roneteiras também Inclusive eu vou estar também, já que da CB30 Então eu tô convidando a todos No dia 15, 15 de janeiro Lá no Parque Dana Lindu Vai ter um encontro, terceiro encontro de inscritos Terceiro encontro de inscritos E eu espero a presença de todos Espero encontrar todos os meus inscritos Que dizem que gostam dos meus vídeos Gostam por... eu tô apresentando as mulheres Então é isso, gente Tô um pouco assim Sem o que falar Porque eu falei no outro vídeo, entendeu? Só o local que a gente mudou Que vai ser agora na Praça Dana Lindu Então eu espero a presença de todos Quero conhecer todos Quero tirar foto com todos Quero dar beijinho Em todos Então é isso, tá, gente? Então Espero todos lá, tá? Vou esperar todos lá Todos vocês Pra dar um beijinho Em cada um de vocês Tá? E muito obrigada Por cada um dos inscritos Que tá chegando Tamo chegando a 2K Vamos chegar a 2K Daqui pro Dia Kids Bora, vou ajudar a Jaca Ajuda Por favor Então Então deixa seu like Se inscreva Deixa seu comentário, tá? Aqui quem fala É Jaca da CB30 Lindos